Por exemplo, para a gente, a vacina nos surpreendeu no time, de quando ela ia estar disponível para começar o processo de vacinação da população. Na Inglaterra, parece que a gente vai começar a vacinar o pessoal da linha de frente, professores, médicos e outros, junto com a população mais idosa, já a partir da primeira semana de dezembro. Para mim foi uma surpresa muito grande, mas indica que a direção é essa e, além disso, os países europeus que fizeram algumas restrições já começam a recolher resultados positivos de uma diminuição, um achatamento na curva de novos casos. A parte de morte estava relativamente bem controlada, mas a parte de casa estava se acelerando e com as restrições a gente já vê algum sucesso na implementação dessas restrições, que também dentro de um quadro que Estados Unidos melhor, com a Ásia boa, pode levar a Europa a ter uma recuperação também melhor do que a gente estava achando há algumas semanas atrás. Então, acho que o quadro global é um quadro positivo para risco. A gente tem acompanhado isso nos ativos, tanto de crédito quanto nas bolsas de valores ao redor do mundo. E falando especificamente do Brasil, acho que o Brasil é um caso idiosincrático, que tem que conviver com os seus próprios problemas. E eu acho que, no caso do Brasil, a gente tem uma oportunidade, dado que o cenário externo é relativamente mais favorável do que a gente estava pensando anteriormente, de tentar urgentemente encaminhar uma solução para os seus problemas fiscais.